Jovem, vai me abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua É que se fez o seu laço pra dar minha sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que eu sou encantado com a nossa missão Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sessão Pois eu vivo e dormindo o cheiro da nova estação Eu sei que tudo na vida viva, pelo meu coração Na paixão eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem rebundida Nas paredes da memória essa lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos Mas ainda somos mesmos que vivemos Ai, eu sou um dos meus que vivemos com o nosso Ai, nossos filhos ainda são os mesmos E as aparências não enganam, não Você diz que depois dele não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô em cantão Mas é você que é o passado e que não vê É você que é o passado e que não vê Que o novo que sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova comiência de juventude Na entrada, guarda por Deus Ainda somos mesmos que vivemos Mas ainda somos mesmos que vivemos 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 Obrigado.